Olá meus amores, lindos, vindo da Lili, hoje vem com um vídeo, tá? De mimos que eu ganhei e resenha da hidratação que eu usei, que eu ajuto com meus mimos, tá? Bom, como vocês sabem, eu postei foto aí no Face, mostrando os meus mimos que eu ganhei da Jaque Portal Um beijo minha Jaque, linda amiga, maravilhosa, que Deus abençoe você e toda a sua família, tá? Eu adoro a sua amizade, eu adoro acordar com um bom dia seu, é muito bom ficar de papo com você o dia todo no WhatsApp, certo? E eu amei os mimos, amei, fiquei doida, apaixonada pelos mimos que você me deu, né? Então, eu vou falar logo primeiro do produto que eu usei, né? Que esse, eu blinquei até com ela no Face ontem, tá? Que esse produto, pra eu dizer o nome, vai ser o O, né? Não vai dar certo, não vai sair, tá bom? E o produtinho que eu usei ontem foi esse aqui, que veio na caixa, o Oron Argan, tá? Monol, da Biodem Profissionais Ah, o resto aqui é tudo uma língua estranha, que eu não consigo falar Eu sei que tem macadâmia, tá? Pro Vita B5, é a única coisa que tem Mas eu vou deixar lá no blog, lá tudo certinho Pra vocês, a descrição do blog vai estar aqui embaixo do vídeo, certo? E, gente, essa dotação aqui é maravilhosa, tá? Eu apliquei o Botox da Madame Liz, que eu acho que vai ser o vídeo a seguir pra vocês, tá? Falando dele E eu apliquei o Botox, deixei 40 minutos, como pedem lá E retirei todo o excesso e fiz a hidratação com esse creme Gente, quando eu meti a mão nesse creme pra poder separar Meti a mão não, meti a espalda pra separar Eu vou pegar um pouquinho aqui Pra vocês verem a consistência Ele é muito consistente Eu estranhei a consistência dele Porque ele é muito consistente mesmo Ele parece uma colinha Aí tá, passei a bagaça no cabelo todo Passei a bagaça no cabelo todo E eu senti uma coisa estranha Parecendo teia de aranha grudando na mão Uma cola, não sei Eu sei que eu passei a bagaça no cabelo todo Certo? E deixei, eles pedem pra deixar de 15 a 25 minutos Eu deixei 30 minutos Na hora que eu fui enxaguar este cabelo O cabelo derretia na mão Derretia assim na mão Vixe, gente, o que é isso? Hidratação maravilhosa Ai, Lili, mas não foi por causa do Botox Que o seu cabelo ficou macio? Não, gente Além do Botox ter ajudado a deixar meu cabelo macio A hidratação, ela hidratou bastante Principalmente, como vocês sabem Eu tô com minhas pontas do cabelo danificadas Eu tô agora... Tava, né? Eu tô agora só um dedinho danificada E assim... Gente, depois que eu dei essa hidratação no cabelo Gente, eu amei Eu me apaixonei O meu cabelo melhorou 100% Pelo que ele tava Eu digo isso na hora que eu fui escovar o meu cabelo Não ficou aquele negócio liso aqui E as pontas dizendo assim Estou viva, né? Toda arrepiada Não ficar assim Hidratou bastante o meu cabelo Pode dizer que 80% Melhorou bastante as minhas pontas E eu tô super exerente feita com isso Porque o cabelo, além do produto ser bastante cheiroso Mas é cheiroso Cheiroso! Ai, que cheiro maravilhoso Ele é branquinho assim Consistente Pacas, ó E ele vem em um pote de... 300 gramas Eu não vou dizer o preço de tudo a vocês Porque eu não sei se foi presente Eu também... É falta de educação Perguntar, né? Mas... Depois que vocês pesquisam aí Vocês vão saber o preço de cada um Né? Então... Esse Oron Da... Oron Argan Monol, tá? Da Bioden É maravilhoso Está super provado pra ele ir Eu amei Eu não sei Não tenho nem o que dizer dele Tá? E a informação dele Componentes Modo de uso Direitinho Eu vou colocar lá no blog A descrição vai estar aqui embaixo E vamos pros mimos Além dessa idatação Ela me enviou Dois pacotinhos de descolorante Apesar que eu pintei o meu cabelo de preto Mas eu vou usar no final do ano Então... Vai ficar guardadinho pro final do ano Oi Embaçou? Desembaçou? Oi sim Fale sim Tô aqui Então ele mandou dois pacotinhos Da... Equipemente, tá? É... Volute Colo... Toulis É... Super Mesh Da Alphapath Alphapath Tá? Pacotinho contém 50g Ela me deu dois pacotinhos Eu vou comprar algo oxigenado Da Alphapath Pra testar no final do ano Pra fazer minhas luzes Né? Veio essa também Idatação aqui da Vela Tá? É... Vela profissional Enrichi Acho que é isso É essa aqui Vou chegar bem de pertinho Pra vocês verem Gente, eu não falo certo português Imagine o inglês Então fica mais difícil Mas também Idatante pra cabelo normal Delgado Seco E danado Domado Domado E danado, né? Domado Mas que idatante pra cabelo normal Afino Seco Danificado Mandou essa aqui Esse potinho De 150g E esse aqui Também É tratamento capilar Com efeito calor Máscara instantânea Nanananananana E aqui tem Acho que 150g Então Veio esses dois Tá? Na minha caixinha Também veio Esse aqui Que eu não usei Mas a abusada Da minha mãe Já usou Tá? Minha mãe Veio fazer o cabelo Sábado E queria usar O que eu ganhei Foi lá Escolheu Então já usou Veio esse aqui Da Inoar É um baby cream Da Inoar Tá? É máscara Pra todos os tipos De cabelos Acho que é isso Olha eu Hidatação profunda Abriu Instantâneo E maciês Que é esse aqui Da Inoar Tá, meninas? Achei a embalagem linda Super cheiroso Eu vou tentar abrir aqui Se não me mima ela toda Aqui E tá remexido assim Porque a mamãe De gaiata Já veio já usar Né? Gaiata demais Então esse da Inoar Aí eu achei o shampoo E o consumador dele Eu vou até passar na loja Lá no Oi Bonita Pra saber quanto é que tá E fica interessante Veio essa aqui também É a Soneto Profissional Eu acho que é Soneto o nome, né? A Coração de Melão Coração de Melão É tratamento capilar Máscara de nutrição Alquinha É esse aqui Amei essa embalagem Achei ela linda Linda Eu vou usar ela Pra alguma coisa Aqui no cantinho Porque se Deus quiser Eu vou ter um cantinho Só Pra cabelo Maquiagem Senhor vai abençoar E vai sair, né? Lili tá trabalhando pra isso Que vai ser, gente O meu pequeno salão Né? Então vai ser um cantinho Pra tudo Pra que a versão de vídeo Pra eu trabalhar Pra tudo Com fé em Deus Vai sair Daqui pro final do ano sai, né? Então ela me deu esse aqui também Esse aqui acho que vem Não tem dizendo quantas gramas tem aqui 150 gramas Eu não usei ele ainda não, tá? Eu vou abrir aqui E ele é uma máscara branquinha Cheirosa também Meninos, os produtos são cheirosos E por último Esse potão aqui de baby cream Da Koji Berri Acho que é isso Me indiquei Koji Eu acho que é isso, tá? Esse baby cream Aqui Tá bom? Ele tem 500 gramas É... Máscara de tratamento Intensivo Pós-coloração Então esse aqui Eu só vou usar Depois da minha Mentira, tô brincando Eu vou fazer esse resenho Ai, que crime Crime cheiroso Gente, quase ficou como crime Esse aqui tem cheirinho de Ai, esqueci o nome Depois eu falo Ele é assim Então, meninas Esse aqui foram Meus presentinhos, tá? Essa aqui foi a resenha Super me encomendo Essa hidratação, gente Pra quem tá com o cabelo danificado Ela é maravilhosa Uma sensação ótima Um cabelo super hidratado Super brilhante É isso aí Jaque, minha linda Muito obrigada pelos mimos Amei Me apaixonei Né? Tô doida pra usar logo os outros Tá? Mas eu amei O presente que você me deu Amei mesmo de coração E peço a Deus Que ele abençoe a cada dia Mais e mais A você e toda a sua família Né? E que Jonathan Te dê mais trabalho Que ele já está dando Que eu sei, amiga Eu escuto o áudio Jonathan gritando No vídeo No áudio do WhatsApp Então Um beijo Um cheiro Fique com Deus Bye, bye Que eu fui Aisem 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 Aisem